Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Acompanha aí e vamos pra mais uma partida de Free Fire, né? E vamos que vamos! Eu dei uma configurada nas coisas aqui. Tá ficando top agora. Porque as habilidades eu não conseguia soltar antes do teclado, tá ligado? Só clicando no mouse. Agora eu já configurei. Ó, o Diogo já vai morrer, hein? Bora! Ó, eu já ganhei 90 pontos já, velho. 95 na real, duas partidas. As duas foi boa, né? E agora... Perde. É verdade. Na real, é só correr, né? Só se esconder. Cê tá doido, cachorro. Uma estrelinha pro evento. Pois é, aqui. Vou tentar achar a moeda aqui. O último, maluco. Vou ir pra um bode. Eita, desgrava. Mas bota... Ô, cara, é foda esses botecos aí, velho. Atravessa a parede, velho. Não, eu tava... Eu tava tretando com os caras lá. Eu tava tretando com os caras lá. Com os caras aqui. Com os caras bons aqui, mas... Não vi o boteco, não. Eu fui passinho lá. Fui de boca. Fui de boca. Fui na cara. Isso é o boteco da make-up aqui, ó. Eu tava tentando com o squad lá em cima do morro. É a misera do boteco aí, meu. Eu não vi, não. Eu tinha morrido. É, desgrava. Não, morrer pro boteco é atiração de onda, doido. Pois é, velho. O cara é mestre, hein. Acontece. Eu não perdo. Eu não perdo. Eu faço nem por boteco, velho. Ah, boteco é melhor que os caras, né? É, os caras são um balitão fraco, mas... O bagacei os caras... O bagacei os caras... Dez vitórias seguindo um gladiador. Eu jogava só com os caras bons. Outros caras bons, ó. Eu perdi um. E agora... Agora a gente só com os caras elite. E agora... Perdi um boteco. Eu vou cair lá no meu loot. Tem cara lá no meu loot, ó. Explodi uma mina que eu botei. E não vai morrer aí, né, rapariga. Aí, ó. Matou o boteco. Foi não, foi não. O cara tá com o bebê tentativo. Não tinha que ter rápido. Segura. Tem bagulhinho de reviver. Nada aqui dessa volta de partida aqui, ó. Vou ter a minha teste lá em cima. O cara ia salvado. Nossa, só bomba explodindo. Ai, a dungeon. Eita, vai morrer aí, véi. Ai, tô na dungeon também. Nem tinha visto. É a cara do crime. Opa. Ô, nem dá nada. O que importa é ir, ó. Tá vivo de novo. Tem que vingar, né, véi. Tem que fazer o bui agora. É a vingança. É a vingança. Não foi ele, não. Foi outro cara. É de eu. Tá com um drone aqui. Ele deve passar. Não, 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 não. Não, 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 não. Tô de um. É aqui. Os caras já mataram. Foi a caça, já. Já, né. Então, rápido. Tô subindo. É, não é boot não. É, não fez. É outro pra mim, não sei. Não sei se é boot, não. Não tô vendo os caras. Tá aqui o drone. Tem gente aí. Ainda nem joguei arrancado ainda. Eu passei um. Não. Não, não. Aqui O que é o meu? Aqui 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 E aí teme atirem de louco Aonde? A cara do crime Eu não matei ninguém só desse Aí que é bonito Olha eu tomando um capo aqui ó Vai pegar um novo futuro hein Tá fácil É se o boteco te mata consegue reviver Olha tá gravado hein O cara fazer dez filmas arranqueadas contra o Homeboard O cara tudo insano Tudo faz elite Tem cara aqui comigo ó Tô indo aí Tô indo aí Rapá Ah vai dar tempo é ligeiro O carinha vai se lançar O Léo O Léo O Léo matou caindo Léo matou caindo Tá louco Esse cara tá fazendo da limpa Ai 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 Tomei O do celeiro eu acho que tomei O do celeiro eu acho que tomei Não te liga o bote da galera quase arrebenta Me matou doido de novo Aonde ele tá que eu não vi O cara movimenta Os cara eles acertam aqueles Não é aquilo não Cara não era boteco não vei Fala com o Léo Tô vendo Marcado Léo tá no marcado Matou? Tô com a mira térmica Eita o laranja vai morrer lá Tô com a mira térmica Eita o laranja vai morrer lá Cara um correu ele tá lá no gás Na casa aéle ali 150 Boa você puxar quando o carinha lá viz Tô vendo faze a hora ele subiu na bate Vai lá no ônibus Esses caras Quero só uma aqui Eu Quero só uma aqui Tô subindo. Mataram já? Meu deus mano, tô não deixando nada. Cara do crime. Você já tá com umas 10kg. Não, tá louco? Carinha lá, tá com umas 10kg. Eu sei, eu não tenho uma. Obrigado, então mais um. Tem cara que te ganha. Ah, é que tomar no rabo. Matou os caras aqui. Tinha uma 2 que os caras ali. Olha galera, não gostou. Sai do gelo de novo aqui, é atiração. Tem cara lá em cima na cerquinha lá. Aonde, aonde? Cair, cair. Achei do gelo. 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 Cai, cai. Chega aqui meu capacete. E é, ai não, ta de rapalha Vocês ai Olha lá o sleep aqui Pra ver se eu tacar Olha ai, só capa Nossa. X é nada, velho. Nossa, quer ver que eu perdi ponto ainda? Eu perdi ponto ainda que eu não matei nada, velho. Tá de bobeira. Tá, louco. 8, 9, 1, eu zero. Boa. É isso aí, galera. Se você gostou, deixa seu like, deixa nos comentários o que você achou. Pra você, quer ter um canal de muito sucesso no YouTube? Link na descrição. Falou, até o próximo vídeo.